Música Impressionante né cara, fazendo o Youtube Tá aí ó, Instagram não tá merecendo mesmo Caramba Eu não vou mais tocar música Não vou mais, era música E também a introdução a gente Vamos deixar pra depois Uma pena, quem acompanhou, acompanhou Eu não posso colocar música Alguém denuncia ou o próprio Instagram Não permite, parece que há algum tipo de denúncia E sei lá o que acontece Mas alguém não tá querendo que toque as músicas Então vamos deixar seguir Sei, tá? Acho que uma grande parte É a música, só pode ser isso Vamos continuar É um pouco desmotivador Eu tô aqui tentando recuperar O gás Pra dar aquela acelerada Talvez Devamos começar diferente Vou começar Chamando A minha convidada Então antes de mais nada O tema da live Equilíbrio corpo, mente e espírito Farei lives Duas vezes por semana São muitos temas Que hão de vir aí Nas próximas semanas Atividade física Musculação Jejum Intestino Muita coisa vai rolar Então vamos focar Hoje No tema sugerido Tá? Vamos focar hoje No tema sugerido Que é o equilíbrio corpo, mente e espírito Tô trazendo a Dalila Que é a minha irmã Uma terapeuta holística Com uma visão muito bacana E um entendimento muito grande Da busca pelo propósito E da consciência E estado de presença Que é algo que nos falta muito A velhinha é o velhinho do mato Ficou curiosa, né? É verdade Eu estava lá Nessa metáfora E tava trazendo o raciocínio Quando fomos interrompidos O tema é importante Porque nós trazemos Pra realidade Pra tempos atuais Um ambiente muito hostil Para a saúde mental Um ambiente muito acelerado Com pessoas sofrendo Com uma angústia enorme De ansiedade Pensando em tudo de ruim Que pode acontecer no futuro Ou sofrendo Trazendo sentimentos e emoções Do passado Que são de dores De perda De sofrimento Mas não podem Ter uma brecha No seu dia Que imediatamente Vão visitar Esse período ruim A sua saúde Ou vivem sofrendo De ansiedade O fato É que não bastasse Tudo isso Nós vivemos em tempos Onde as nossas expectativas E são exageradas Onde as nossas frustrações São muito mal gerenciadas E aí Nos machucamos emocionalmente De forma demasiada Com essa ansiedade agitada Com essa expectativa exagerada Com essa cobrança exagerada Vivendo uma vida Que por muitas vezes Ativamos um reflexo De ataque e fuga Que é extremamente saudável Para aqueles Que estão perdidos Na mata atlântica Na selva amazônica Precisando sobreviver Aquele alto nível de cortisol Vai gerar uma tensão Uma vigília Não vai dormir Vai morder os dentes A musculatura vai ficar contraída Vai ficar atento Vai pular de galho em galho Vai conseguir encontrar Pequenas caças Que o cortisol Rapidamente Transforma em gordura Para reservar energia Consegue Então ter Essa capacidade Estimulada Para o reflexo De luta e fuga Fazendo o adrenal Liberar muito cortisol E adrenalina Agora O que está acontecendo É que Por viver Numa era moderna Como disse Com má capacidade De gerenciamento Do estresse Estamos ativando De forma De forma A voz não está legal Estamos ativando De forma Errada Exagerada Demasiada O reflexo De luta e fuga Para situações Da nossa vida Do cotidiano Do dia a dia Por não sabermos Administrar situações Como assédio moral Assédio sexual Temos dificuldade Num mundo Onde vivem Atrás de prazo De entrega De prazo De entrega De tempo De orçamento Sempre pressionados No deadline Parentes doentes Casamento ruim Sociedade ruim Financeiro ruim Tudo isso Mal administrado Emocionalmente Vivendo Lembrando do passado Nisso Ou sofrendo no futuro Com isso Nos traz O tempo todo A ideia Porque em neurociência Cérebro Não disseram Imaginação da realidade Ativamos então Para sobreviver Nesse ambiente hostil Imaginário Num reflexo De luta e fuga Que De novo Para sobreviver Por um período Na mata É extremamente saudável Entretanto Para viver Uma vida urbana É extremamente Deletério A saúde As pessoas Estão ativando Sua adrenal De forma desorganizada Completamente Acordando cansados Com fadiga Depois do almoço Final de tarde Memória e concentração Prejudicados Irritados Intolerantes Impacientes Ao final da tarde Memória e concentração Prejudicados Acho que eu já disse Muitas vezes Dá um soninho 6, 7 horas da noite E bum A noite acende A noite está Agitado Passa uma noite Toda acordada Isso já é o maior Sinal de insalubridade Do estresse Você teve uma inversão Do ciclo circadiano Diferente Do roceiro Longevo Que tem uma vida Encaixada No estado de presença Ele acorda junto com o sol Ele tem ocupações Que obrigam ele A estar em estado de presença Vai arar Vai capinar Vai produzir Vai fazer a comida Vai andar Vai se expor ao sol Vai estar encaixados Os hormônios encaixados Com os horários Do sol e da noite Neurotransmissores E hormônios específicos Para amanhã Para tarde E para noite Encaixado com o ciclo circadiano Comendo comida de verdade Sendo lojevo Nem grupo de whatsapp tem Para não ter peteleação da família A vovó urbana Está ferrada Olha o canola Olha o soja Açúcar Margarina Preocupada com a nora Que presta Que não presta Com o filho Que casa que separa Com o outro Com o outro Com aquilo Com a herança Que aquela não presta Que isso não pode Está vivendo um inferno De emoções Não vive o presente E se alimenta mal Fuma Encharca na cachaça Se entope de açúcar E depois Todo desregulado Vai se entupir de droga No psiquiatra Que merda Que merda Que a gente está vivendo A pandemia Só descobriu Tirou um pano Para todo mundo ver O que realmente Está acontecendo Em nossas vidas Então Esse cortisol E são o que? Emoções Causando doenças Isso é o tal Do psicosomático Só que quando você Tem um adoecimento Por emoção O certo não é Usar uma droga Antidepressiva É corrigir Tudo que foi Desregulado pela emoção O sono O intestino Os hormônios O sedentarismo É assim que você Restitui a saúde E a energia Não é dando droguinha Para ser feliz Lógico que a gente está falando Da gigantesca maioria Porque eu sei que tem Uma pequena maioria Que depende de medicação Mas eu afirmo Que a gigantesca maioria Jamais Estaria precisando Dessas drogas Se estivesse vivendo Um ritmo Mais saudável Coordenado E é simples Cara O papo é o mesmo É cuidar do sono Não permitir Que as outras coisas Destruam o seu sono Higiene do sono Cuidar dele Da sua alimentação Comida de verdade Não sabe o que comer Jejua Pratica exercício Deixa de ser preguiçoso Cara Durante todas O roceiro Parece com o pré-histórico Vive Movimentando Se expõe ao sol E come comida de verdade Nós no mundo urbano Vivemos uma vida Tão presa em caixinha Tá no quarto No quarto pega o elevador No elevador pega o carro Tu conhece o filme Tudo em óculos escuros Vai pro escritório Fica até a noite Não vê o sol nascer Não vê a noite se pôr Não vê nada Desconecto Luz azul Estresse Cobrança Tá envelhecendo Tá liberando cortisol Pra caramba Tá completamente Desconectado Né E E tá liberando Um monte de cortisol Desregulando o dia a noite Caindo a testosterona Cai libido Desregula intestino Desregula tudo Então Estar Saber cuidar Da sua saúde Do estado de presença É fundamental Pra que você Tenha esse pilar Então olha os quatro pilares Da vida saudável Que é o tema do meu livro Eu tô procurando um livro aqui Não acho Um é o intestino Lógico O intestino E o comida saudável Segundo é a atividade física Isolado o pilar Terceiro Gerenciamento do estresse E sono E o quarto pilar Equilibra o corpo Mente e espírito Tá Você Nesse pilar Você pode usar religião Se você não gosta de religião Você pode usar Sua espiritualidade São Eles te levam Pro mesmo caminho Cara A busca O importante É a sua conexão Com o seu íntimo E agora Estamos entrando Num assunto Que a gente precisa Da presença Da convidada Oi, Dali Hello Boa tarde, doutor Boa tarde, estrelinhas Na próxima Você coloca uma música A Dali é A música Que coisa Escolhi músicas Tão legais Pra todo mundo Mas tudo bem Dê a dica A Dali é uma filha temporão É uma irmã temporão Eu era adolescente Ela tinha acabado de nascer Ela Eu tenho outras duas irmãs Que são Contemporâneas minhas Mais velhas E a Dali Ela veio muito depois E com isso Ela tem muito aprendizado De vivência Tendo assistido Comportamentos humanos Relacionamentos Família E estando fora Daquela transição Que foi de imigração Dos meus pais E nós logo após Nascemos Uma transição Quando a Dali Ela veio Ela veio com uma capacidade Maior de entendimento Do que a nossa E ela é uma Incansável Buscadora Do entendimento Das emoções E do propósito Das pessoas Ajudar as pessoas Porque quando ela descobriu O propósito Aliás, quando a gente descobre O nosso propósito Ela muda tudo na vida E o que a gente mais quer É que todas as pessoas Tenham esse privilégio Essa possibilidade Essa oportunidade De encontrar E com o seu propósito Então a Dalila Lá no instituto Me ajuda muito É ela É ela quem faz Os atendimentos De todos os meus pacientes Com muita ansiedade Aqueles que Quando tomam banho Se quer lembra Se lavar a cabeça Com shampoo Ou não Como é que Cara Olha o nível De ausência Que essa pessoa tem Ela toma um banho E não lembra Se lavar a cabeça Com shampoo Porque a cabeça dela Tá lá na mata Pensando em um monte De problemas Ou dirigindo o carro Passando pontos E a Dalila Também Ensina A desenvolvermos presença Estado de presença Só é possível Sermos felizes Se vivermos o presente Não tem nada No passado Pra ruminar de dor Que vai te trazer E tão pouco Tudo que você sofre De possibilidades No futuro Vão te trazer alegria Ou prevenção de algo Só é possível Ser feliz Quem vive o presente Pra isso Tem ferramentas Que ela ajuda Como respiração Meditação Aterramento Que ela adora Caminhadas dela E ela ensina A fazer As caminhadas De aterramento E banho Com o estado De presença Enfim Tem uma série De ferramentas De aplicação No dia a dia Que nos ajuda Porque acreditem Todo mundo sabe Que deveria ser mais positivo E pensar em coisas positivas E exercer gratidão Mas começa o dia Só vem reclamação Só vem preocupação Só vem medo E angústia Porque é o natural Do ser humano Ser amoroso Ser generoso Ter mais compaixão Exercer gratidão Não é natural É necessário Ser ativo É necessário Que você Faça por isso Sabe Medo das coisas Acontecer É instantâneo Você não precisa Promover a ideia Vamos agora Nos preocupar com as coisas Não Elas acontecem Agora as coisas boas Se você não colocar Na sua rotina A ideia De impor Palavras e bons pensamentos Estes estados de presença Você vai ser igual Seca pagodinha Deixa a vida me levar Vai pra lá Vai na maré Vai na onda De quem você estiver ouvindo E é nisso que a Dalila me ajuda Enquanto eu vou consertando O ciclo silicadiano O sono Os hormônios Neurotransmissores E intestino Porque como é que uma pessoa Pode ter saúde mental Sem o intestino Que produz 95% De toda a serotonina E mais outros 30 neurotransmissores E aí então A Dalila Vai fazendo a parte dela Nos ajudando Com tudo aquilo Que ela vai Agora Explicar um pouco mais Pra gente Da Águia E aí Concorda comigo? Absolutamente Bom, em primeiro lugar Eu quero dizer que é um prazer Estar aqui Porque além de irmã Eu te vejo como um excelente profissional Melhor médico Não só do Brasil Mas além do Brasil Porque você sempre foi muito visionário Então é uma honra estar aqui Como profissional Não só como irmã De verdade Gratidão a você Pela oportunidade Na clínica E agora aqui no Instagram E você sempre foi diferenciado E a clínica é diferenciada Justamente porque Não vê o paciente Como um número Como um paciente qualquer Ou como uma doença Ou como um déficit Senão ele como um ser integral E isso é fundamental Como você disse Eu vim depois Eu vim já buscando Algo além Já vim como buscadora Do espírito E é lá que começam as coisas Nós temos sete corpos Segundo a física A quântica Nós temos sete corpos Corpo físico esse Mas nós não somos isso Nós estamos habitando Esse corpo provisoriamente Só que nós O que nos compõe É muito além disso É o corpo energético Auro O campo eletromagnético É o corpo emocional O corpo mental Espiritual E na verdade tem mais Tem o búdico Tem o anímico Tem o mental superior Enfim, são muitos Mas Tratando já A mente Como a gente trata na clínica O físico Os hormônios E o lado emocional Através das constelações Já é 100% Um ser integral E a gente percebe E há muitos estudos De que muitas doenças O déficit Os falhos Ou inflamações É pela alimentação E pelo sono Como você sempre diz Mas também é por causas emocionais Por traumas Ou até por pensamentos negativos Acarretados por traumas E você fica vivendo Tudo o que você disse no início Fica vivendo naquele fato Que já foi Não é mais Agora é uma... Mas viver aquele fato Traz dele pro presente Então você sofreu Quando aconteceu isso Há 10 anos Todos os dias Que eu trago aquilo Eu volto a ter A mesma reação Metabólica A mesma descarga De adrenalina A mesma liberação De cortisol A mesma pupila dilatada O mesmo susto E todo o adoecimento Como se não bastasse uma vez Agora Eu preciso dizer Que alguém pode Ter te feito mal lá atrás Mas agora Quem faz mal pra você É você mesma Todos os dias Trazendo essa emoção E é aí Que as pessoas erram Elas não entendem A responsabilidade Que é Hospedar pensamentos ruins E proferir palavras De baixa energia vibracional Tudo isso Acarreta Em construir uma realidade Ajustada A frequência Com que você vibra E essa vibração Vem do pensamento E da palavra Liberando hormônios E desregulando Um corpo inteiro Engordando 20, 30 quilos Trocando a noite pelo dia Perdendo a libido E desregulando o intestino Tudo isso começou Com dor Tristeza Ansiedade Mágoa Ou arrependimento Não é uma loucura Isso são as reações Psicosomáticas Que devem ser tratadas Holisticamente E emocionalmente Com terapia e ajuda E a última coisa Que alguém precisa Agora É a medicação psiquiátrica Não Mas vamos lá Continua Exatamente Em última instância Você vai usar Um medicamento Forte assim E pontualmente Também Assim como a terapia A terapia não precisa ser Para a vida inteira Aqui em longo prazo 20 anos Mas Precisa assumir Que você teve um trauma E todos nós tivemos Porque tem que ter Se a gente não tem trauma Na vida A gente não tem o que trabalhar Não tem o que desenvolver Não tem o que aprender Através deles E sim Através da primeira infância Principalmente Quando acontecem Os traumas Voluntária e involuntariamente Não é que existem algozes Mas sim Nossos pais causaram Traumas em nós Ou os irmãos E aí vai Olha só, povo O que a gente está falando aqui A live vai ficar gravada, povo O que a Dalila está falando aqui É muito sério Os maiores acontecimentos Da nossa vida Fala da... Não, e aí É importante E fundamental Admitir Por exemplo Eu sou apaixonada Pelos meus pais Todo mundo que me conhece Sabe Eu amo Meus falecidos pais Que Deus os tenha Não quer dizer que eles foram perfeitos Que eles são perfeitos Ou que eles não Que algo deles não me gerou trauma Gerou vários Tanto que eu busquei terapia Faço trabalhos Mas é porque tem que ser Tem que ter algum Alguém que seja instrumento Quando a gente Doutor Quando a gente Amplia nosso entendimento Para além do físico Além dos fatos E vai para o campo espiritual Espiritualizado Ou quântico Se preferirem A gente passa A gente vê as pessoas Não como culpados Ou como algozes Como eu dizia Senão como instrumentos Quem vai me causar Um fato Para que eu tenha que trabalhar Lá no futuro Se não As primeiras pessoas Que eu tenho contato Médicos Exatamente No parto Gera muitos traumas físicos E emocionais A medida de como É tirado Depende de tudo aquilo E mãe Durante toda a gestação O ambiente Em que essa mulher grávida Viveu durante toda a gestação Tem casamentos E gestações Que fluíram Numa boa E outros fluíram Sobre tensões Que com certeza Impactam Nessa gestação Nesse bebê E aí vem o parto Que é um outro momento Que pode ser traumático Vem a amamentação Ou não Que também pode ser impactante Né? E aí a partir daí Os maiores E mais importantes Acontecimentos Dessa criança Acontecem nos primeiros 10, 15 anos de vida E onde é que é? Estatisticamente Que isso pode acontecer? Dentro de casa Com as pessoas Com que convivemos Próximas de nós Infelizmente As melhores coisas E também as piores coisas Aconteceram nesse ambiente Mas isso Em geral Não é falta de amor É desentendimento Falta de conhecimento As coisas acontecem Traumas acontecem E muitas vezes Jovens Crianças Pais e filhos Não sabem entender Ou proceder Com algo Que impactou Ou traumatizou Né? Falta conhecimento Falta habilidade Então o que a gente faz? A gente levanta um tapetinho Chamado subconsciente E joga tudo pra dentro Tampa E segue a vida Porque eu amo minha mãe e meu pai Porque eu amo minha irmã Minhas irmãs Eu amo meus filhos Então isso Eu não quero mais sofrer com isso Porque eu não entendo o que aconteceu Eu não compreendo o que aconteceu E aí eu guardo pra não sofrer Só que isso não está guardado Você vai voltar na sua vida Como um jack in the box Aquelas latinhas pulando O tempo todo Podendo ser causas de Ansiedade Compulsão Tristeza Dor E aí vem uma terapeuta Te leva lá pro passado Pra você zerar isso Pra perdoar Gerar essas páginas E falar Entendi Conta um pouco disso pra gente É muito importante A gente pontuar isso Você fala de presença Caminhando e tomando banho As pessoas precisam aprender isso Elas tomam banho Pensando em guerra Em merda E porcaria Eu não aproveito o banho Pra relaxar Então fala um pouco Desse destravamento Com os antepassados Parar de trazer essa carga Dentro do subconsciente De família em família De geração em geração Esse momento importante E disruptivo Que a gente faz Com os antepassados Conta É fundamental Então é importante A gente ter pontuado isso Porque as pessoas Como a gente disse Ou tem muito amor Pelos pais Apego E não quer visitar Ou porque tem Fala assim Nossa, mas você precisa De muita coragem Não, precisa de coragem Pra viver do jeito que você está vivendo Que não é vida Você está sobrevivendo Você acha que você está vivendo Mas você está se distraindo Na vida Você visitar esses fatos Pra autoconhecimento E se fortalecer A partir das dores Que você tem Porque a dor Se torna o seu maior dom Então quando você entende Que aquela dor Que eu sempre escondi Que veio lá de trás Vai ser o meu maior dom Eu vou olhar isso Com muita vontade Não com medo Então é fundamental Porque é ali que começam Todas essas crenças Que vão gerando depois Esses pensamentos Que desencadeiam Ansiedade Pânico E etc Olha, eu encaminho A cada dez pacientes Uns três, quatro Declinam da constelação familiar Tem medo mesmo Como ela está falando E eles acham Que é um desrespeito Às vezes com os pais Totalmente enganado Não tem nenhum ato Mais respeitoso Do que esse Exatamente É o contrário E eu Honestamente Eu sou muito boa Quando eu represento Os pais Justamente porque Eu amo A postura dos pais A posição dos pais Ontem mesmo Eu conselhei algumas mulheres Representando a mãe delas E é um portal Que se abre O amor amplia A aceitação amplia O respeito amplia Então é o contrário Do que as pessoas pensam Mas tudo bem Cada um no seu tempo Porque isso de fato Muda Acaba mudando o rio da vida Das pessoas Despertando emoções Mas voltando A gente que quando ressignifica Quer que todo mundo Faça isso já E aí a gente aprende Cada um tem o seu tempo Cada um tem o seu tempo Infelizmente Nem sempre é por amor A vida Para você Andar Com a cabeça no céu E pé na terra Fazendo rounds Você precisa se conhecer Precisa visitar isso aí E a gente faz com amorosidade Com cuidado Paulatino A própria constelação Eu faço em três sessões Não faço em uma A gente vai acompanhando Com todo cuidado e amor Agora quanto à presença A gente é muito importante Principalmente o pessoal Que vai para a clínica Os pacientes que são empresários Que tem muita responsabilidade Muito estresse diário É importante pausar É importante pausar Em algum momento do seu dia E trazer presença O que é presença O que é mais Não existe esvaziar a mente A mente não fica totalmente vazia Não fica no ponto zero A gente não consegue chegar No ponto zero Menos de um por cento Da humanidade consegue Dos yogis Mas é Ao invés de ir tirando Tudo Você vai colocando Atenção É ativo Você coloca a atenção Em um ponto Você sabe Doutor Que eu identifiquei Que eu tinha falta de atenção Quando eu fui esquiar A primeira vez Lá em 2002 Fui para Bariloche Fui com um grupo de amigos E aí tinha idosos Esquiando Pela primeira vez Crianças esquiando Não era tão difícil Eu olhava e falava Gente, as crianças descem A galera toda esquiava Menos eu e a Simone A nossa prima A gente ficava olhando Eu não estou acreditando Mas eu gosto de esporte Não é tão difícil Eu não conseguia Eu morria de medo de cair Olhava para baixo Eu vou cair Travava E ficava Virando as pessoas O que eu percebi? Que eu estava com Com atenção em todos os lugares Eu queria ver todo mundo Descendo Eu queria que não vissem Se eu caísse Então eu percebi Que a minha mente Estava muito dispersa A gente pagou O personal Nós duas Do grupo de 100 pessoas E não conseguimos Quando eu voltei Para o Brasil Eu falei assim Não dá Eu vou mudar isso E aí eu treinei Foco e atenção total Através de telepatia Eu fiquei mais de um ano Treinando telepatia Porque a telepatia É um dos Das formas De a gente treinar Nossa mente Nosso poder mental É atenção plena E é beta Beta acelerado Quase gama Então nem sempre Quando a gente precisa Estar em presença É relaxamento profundo É delta Quase sono profundo Não Às vezes você acelera E Para quem é mais Tem gente que não gosta De relaxar Fala Vou dormir Ou eu vou ficar Relaxado demais Não Você pode acelerar A sua frequência cerebral Pode aumentar muito Ao nível de consciência As pessoas acham Que é Tem muito ansioso Com medo De tratar ansiedade Achando Que a ansiedade dele É saudável Porque ele acha Que é a ansiedade dele Que faz ele ter Energia para trabalhar Exato Exato Aí as pessoas falam Não Tem medo de qualquer coisa Porque acha Porque acha Que vai fazer o efeito Dos psicotrópicos Das drogas Que dá sedação E moleza Não tem nada A ver Uma coisa com a outra Tudo Continua A gente amplia A percepção Sobre o que está fazendo Sobre cada atividade E aí Não é que não vai dar tempo Dá tempo Porque você entra no tempo Você está no agora Quando eu estou Aqui eu estou na live Com você Prestando atenção No que eu falo E no que você fala Estou aqui agora O que eu vou fazer Depois é depois E o que aconteceu Antes já foi Se a gente fica pensando No antes Não vai viver o agora Ou no depois Então é aqui e agora A tensão plena Quando você está 100% aqui O tempo se dilata Porque você está Dentro do tempo Então dá tempo Então dá tempo De fazer tudo Então as pessoas Se enganam Quando fazem com pressa Quando fazem 500 Coisas ao mesmo tempo No final Não fez nada Bem feito Vai procrastinar Então assim Precisa cessar isso Gente Precisa cessar E literalmente Cessar Pausar E respirar Primeiro passo Para estar em presença Que é o que você pediu Para eu falar É pausar Respirar Em segundo lugar E o que eu vim fazer Eu gosto de dar O exemplo da academia Porque ele é Fundamental Estar presente na academia Não adianta você estar Ali treinando Um músculo Mas conversando Olhando o celular Tem muitos estudos Que mostram Então a minha sugestão Deixa eu entrar aí Normalmente O ansioso Tem muita dificuldade De se manter focado Numa musculação Numa academia Porque o ansioso Como a gente disse Está o tempo todo Longe do presente Pensando no tempo todo Em um montão de coisas Ele vai viajar Está o tempo todo Pensando em tudo Que pode acontecer Nessa viagem Vai fazer um negócio Alguma coisa Está o tempo todo Vai mudar a casa Está o tempo todo No telefone Toda hora procurando Alguma coisa Ou seja Está longe do presente Um cara desse Entra numa bicicleta Ou numa esteira Ele não passa Cinco minutos Atento à respiração E ao movimento Ele está com a cabeça dele Naquele ambiente imaginário De ansiedade Esse exercício Não faz bem É aí que eu digo Que o melhor exercício Para o ansioso É o exercício Num ambiente hostil Onde não há Tanto conforto E segurança Para que exija dele Atenção ao presente Por exemplo Essa pessoa Correndo na academia Ela se sente confortada Segura Ajustou a água O telefone Colocou tudo Começou a correr Ajustou as medidas Daqui a pouco Ela vai para longe Agora Se essa mesma pessoa Correr na rua Tendo calçada Buraco E caminhões E farol E bicicleta Para desviar E tomar cuidado E prestar atenção Farol amarelo Farol vermelho Um carro Um carrinho de criança Agora eu vou atravessar Vou correr Se essa pessoa Aprender pit tênis É bem mais fácil E você com duas duplas Mais uma dupla Vocês conseguem brincar E é estado de presença E euforia E físico E sol É uma maravilha O ansioso E o triste E o tristonho Ficam alegres Porque ele não consegue Nem para o passado Nem para o futuro Então Esse tipo de atividade Por exemplo O cara quer fazer musculação Mas ele acha boring E desiste Vai para o crossfit Quero ver Você ficar no crossfit Olhando o telefone Pensando em uma coisa Do passado Ou no futuro Vai cair Vai enrolar na caixa Vai tropeçar Você tem que prestar atenção No UD Tem movimento Tem coordenação Então você Não é obrigado A fazer um exercício Que você não se sente confortável Procure atividades físicas Que tragam o mesmo benefício Mas que tragam a você Esse benefício de saúde mental De atenção plena ao presente Porque você Você jamais conseguiria Praticar essa atividade Sem estar plenamente presente É essa atividade Que o ansioso E o ruminador do passado Precisam praticar Na musculação A maior parte de vocês Não é feliz Daí eu acho que o mundo De vocês Estão entendendo O que eu estou falando aí Vai praticar Vai andar a cavalo Vai andar a moto Vai andar de kart Vai fazer coisas Que obrigam a sua atenção Vai dançar Expressar É isso Viver o presente Ah, eu não sei Então faz alguma coisa Que te obriga A estar no presente É isso Você tem que ter rotina Você tem que incluir Na sua vida Inserir ações Na sua rotina Que te tragam presença Como, por exemplo A Dalila pode nos ajudar agora Como aumentar O nosso estado de presença Dalila, depois fala De um manual de presença Que você tem Falo Então Justamente Eu vou voltar Para a academia Mas é como Como exemplo Pode ser qualquer outra Atividade física Ou qualquer outra Atividade do dia Pode ser no trabalho Pode ser na comida O manual Eu tenho um manual Da presença Onde tem dez rituais E um dos rituais É como você treina Treinar com presença Tem se alimentar Com presença Que é o Mindful E tem tomar banho Com presença Tem despertar com presença Acordar Dormir com presença Tem todos os passos Do dia a dia Com dicas Bem práticas E simples E o treino Eu gosto Porque ele vale Para tudo Então assim Até para o ansioso Se ele se propor um dia E a academia Pisou na academia Olha para a academia Antes Sempre antes de colocar na porta Você vai criando Rituais Para ir Enviando registros cerebrais E ficar marcado em você E depois vai ficar mais fácil Nos passos seguintes Ou seja No começo No começo É força de vontade Depois o cérebro Transforma num hábito É isso que ela está dizendo No começo Não é hábito Você vai forçar E marcar Fazer esses registros Que depois Quando você menos imaginar Acordou Pegou o elevador Você já está Na academia E fala Uau Hoje eu nem questionei Eu vim direto para cá Continua a dar Isso Então um exemplo Uma dica Vai para todos aproveitarem Então eu estou na porta da academia E pode ser na porta de casa Do trabalho E depois a gente pode entrar Em outros exemplos Eu estou na porta da academia O que eu vim fazer? Não entra com o celular Falando sobre o trabalho Não entra com Pera, o que eu vim fazer? É uma conversa mental Então você traz O seu corpo físico Está na frente da academia A sua mente está onde? Está em vários lugares Menos ali Então traz ela para cá O que eu vim fazer? Fazendo esse pergunte Ah, eu vou treinar Por quê? Porque eu quero ficar forte Para ficar saudável Para ficar seca Ah, legal Então eu quero ficar seca Porque isso vai me gerar o quê? Prazer Porque eu vou para a praia de biquíni Então você traz a intenção O que te motiva a estar lá Muda Então você traz O seu pensamento Um pensamento Dois, três Faz perguntas Pensamento Você lembra Sua mente está ali já E o corpo Mas para que E por quê? O que te motiva? Ah, dá muito prazer Bem-estar Depois da atividade Eu quero usar biquíni Então você está ali motivado Você está com o corpo Mente e espírito já Na porta Aí fica mais fácil Os passos seguintes Vou treinar hoje bíceps É, bíceps Então Olha, eu estou treinando bíceps Olha, eu peso 10 Meu bíceps está ficando mais forte Estou secando meu braço Atenção na sua respiração Então sempre você vai trazendo o pensamento Para o que está sendo feito Pensamento e palavras Palavras e pensamentos Que lhe obrigam a estar atento ao presente É para isso que tem espelho na academia Para você desenvolver essa relação Não é para ficar arrumando É para ter essa conexão Meu bíceps Meu bíceps Hoje eu vou destruir esse bíceps Olha no espelho Esse bíceps hoje É o dia que ele vai crescer E isso, cara Como assim? Está lá e não está Legal A Dalila pode dar muitas dicas mais Continua E não é só a presença que a gente trouxe nisso Que já é bastante Se não potencializa o efeito do exercício muscular Que está sendo feito Porque a gente está profetizando Trazer a intenção Ao ato de todos os dias Lembrar da intenção Trazer a intenção É uma palavra-chave para tudo Você vai tomar banho para quê? Para tirar o fedor? Para relaxar? Para poder se higienizar? Se conectar com o seu corpo? E aí você toma banho pensando em outras coisas? Então a Dalila pode te ensinar a tomar banho Estando presente durante o banho o tempo todo Para uma parte que está nos ouvidos Talvez não entenda o que a gente está falando Mas para quem é ansioso Ele está rindo agora sozinho Porque ele sabe o que a gente está falando Quantas vezes ele lavou mais uma vez Na dúvida de não ter lavado o cabelo Falou o cabelo Mas o legal do banho Outro elemento É que a gente estava falando De trazer os pensamentos e falas Isso, usar o chuveiro Usar o chuveiro Conta Agora, a água Assim como o pensamento e a fala São os elementos da mente A água é o elemento associado às emoções E nós somos mais de 70% água O ser humano é composto por mais de 70% de água Não coincidentemente, o nosso planeta também Então, ora Nossa, água aqui, água ali Na hora do banho Por que você não aproveita o poder da água? Sabendo que nós temos águas Que nós estamos em água E intencionar essa água Tem aquele estudo Que inclusive você colocou no YouTube Daquele Masaru Masaru Como chama aquele cientista japonês? Yoshori É o canhão prêmio nobel de medicina em 2016 É E aí ele fez aquele experimento Com as moléculas de água E colocou palavras de amor Colocou água Isso é um outro Masaru A família dele até proibiu as explicações Ele colocava uma planta Uma água Um copo d'água Sofrendo ações Contínuas De palavras de baixo calão Ou um heavy metal Que invoca demônios Ou 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 Energia ruim Você é um loser Você não é capaz A gravação é contínua Você é um loser Você é um perdedor Você não é capaz Você é perdedor E aí Paralelamente Outros copos d'água Com músicas clássicas Com Beethoven Com missas Com palavras de amor e gratidão Com amor e gratidão Ao final De um período Ele congelava Cristalizava a água Toda a água Todo copo Que recebeu As palavras de boa energia Vibracional Ficaram em formato De cristal hexagonal E todas as Que foram submetidas A palavras ruins E energias E sentimentos ruins Ficaram com cara De água de esgoto Deteriorada Então quando você Num corpo Que é mais de 70% água Carrega pensamentos hostis Pensamentos de dor De fraqueza De avareza De escassez De sentimentos E palavras E hospeda Você está vibrando A frequência Dessa água corporal Inteira Na mesma energia Que é de adoecimento Físico e mental Exato E assim É o verdadeiro Quantas pessoas Agora Vocês podem não estar acreditando Mas quantas pessoas De vocês sabem Que a fé e a oração Curou o câncer de alguém O que foi isso aí? O que você acha? É o contrário Do que acabamos de falar É fazer vibrar Todas as células Do corpo E toda a água Corporal Dessa pessoa Na melhor energia Vibracional Que é o da oração E o da gratidão Não tem a menor dúvida Da compaixão E da empatia Em frequências vibracionais Estamos falando De quase o timbre Da voz divina De Deus Mais de 900 Hz Que é completamente O contrário Da raiva Da tristeza Do medo Da vingança É uma vibração baixa De adoecimento Com que frequência Você quer vibrar? Qual a frequência Que você quer vibrar? Com que energia Você quer parecer Ter e ter? Então Você quer escolher a energia? Provavelmente é boa Então você vai ter que ser Mais responsável Pelos pensamentos E as palavras Que você fala durante o dia É isso Então o banho É uma oportunidade Incrível que a gente tem De usar água Que nos compõe De forma positiva Emanar palavras positivas Para você Primeiro você pode fazer água Limpar sujeira Você pode mentalizar água Tirar tudo que está ruim No dia Isso Pensamento Pode começar Já que as pessoas Gostam de falar do ruim Então vamos falar do ruim Que essa água Remova toda a minha ansiedade Minha dor Minha angústia Que ela vá embora Para esse ralo Que ela saia de mim agora E troque tua energia Conversa com a água Conversa com você Mais vezes Bate papo tomando banho Dá mais dicas aí Dale E aí a gente pode ser capaz De transformar as células Do nosso corpo De forma harmônica E bela Como ficaram as células Que o Bassaú mostrou Ao passo que se a gente Continuar com aqueles Ranzinhos Ou com raiva Tudo bem sentir raiva Tudo bem sentir ódio Medo Mas não se alimentar disso Então conseguir Transmutar esses sentimentos Porque tem muita gente Que negligencia Eu por muitos anos Não, eu não posso Sentir raiva É feio Não, eu sinto Eu fico puta da vida Mas passa rápido Mas temos que digerir Tem que digerir isso aí Tem que digerir E o banho é muito bom Para você limpar as emoções Então tem Tem algumas meditações Que a gente oferece No kit Que ajuda A gerenciar As emoções E a água É um outro alimento Além disso Uma outra palavra De altíssima vibração Que as pessoas Negligenciam Porque deixam passar Além da gratidão Do amor Da oração Todo mundo sabe Mas a aceitação É altíssima vibração E ela é o Grande Ela é libertadora Dali Libertadora É uma âncora Quando você não tem libertação Você remove uma âncora Que te lastrava Para baixo A libertação É se livrar Da âncora Que não permite O teu voo Cara Que não permite Você expandir A aceitação Muito bem colocado A aceitação É que gera A libertação Isso eu aprendi Com a constelação Porque a cura É em aceitar Os fatos Como foram A gente Quando ressignifica Não é que a gente Muda os fatos A gente muda A nossa percepção Sobre os fatos Primeiro aceitando É assim E aí Isso aí É a dor É a dor do homem Durante toda a existência Marco Aurélio Imperador Na era de Cristo Já iniciava Esses pensamentos Históricos O maior desperdício Do homem De dor e energia É dar atenção Àquilo que não pode ser mudado Não pode ser mudado Por que eu não aceito isso? Por que eu vou sofrer A vida toda Com algo Que não tem como mudar? E aí Colocamos energia Em lugar errado Ao invés De todos aqueles lugares Onde algo pode ser feito Outro dia Alguém perguntou E o luto? O luto é duro A Dalila pode falar do luto Que eu acho que é legal Porque algumas pessoas perguntaram O que eu entendo do luto? Que é a mesma coisa Entretanto Cada um de nós Vai saber Que por um período Você tem que dar um prazo Algumas pessoas Que querem permitir o luto Querem sentir aquela dor Eu sou um cara Que gosta Porque significa rápido Mas eu aceito As individualidades O que eu peço Às pessoas Que querem curtir o luto É que eu respeito Mas você tem que colocar Um deadline Você tem que colocar Uma data E um prazo Que isso tem que encerrar Que pra você começar A olhar pra você de novo Como prioridade Você, você E você mesma de novo Né? Dali, fala um pouco Do luto Com certeza É um assunto Que eu trato muito Na clínica Eu tenho Na minha mentoria No curso Tem um módulo só de luto Eu tenho um módulo pai Um módulo mãe Um módulo criança E um módulo luto Que são as despedidas Porque luto não é só A passagem Da vida Pra um outro plano Senão Todo tipo de ruptura De fechamentos De ciclos Então saí de um emprego Terminei um casamento É importante Viver este luto E eu entendo O que você disse De colocar prazo Eu coloco É importante Colocar prazo Pra você estar entregue Àquela tristeza Mas o luto Eu entendo Que ele é eterno Ele é Mas aquela dor Você pode querer curtir Ok Eu respeito Mas põe um prazo Não permita isso Te matar Te machucar eternamente Põe um prazo Curte a dor Põe uma data Fala Toma um banho Fala Hoje eu encerro Esse luto De dor Vou curtir a saudade As boas lembranças E todo aprendizado É Olha gente Eu Fala Dália Eu queria que você falasse um pouco Da sua mentoria Do que você é capaz de fazer E ajudar as pessoas Com prazer E vê se faz aí alguma promoção Pra todo mundo Vamos Vamos trazer um presente Pra eles Mas aí Só pra encerrar Sobre o luto Que dá pra fazer 500 lives Falando só de luto Realmente Mas eles são cinco fases Então A primeira fase É a não aceitação Vive a não aceitação Tipo Eu não acredito Que isso aconteceu Por que com ele? Mas como assim? Aí depois você sente raiva Enfim São algumas fases Então é importante Viver todas Indesoravelmente A gente passa por todas elas E uma delas É a depressão Que é a tristeza Que você disse Coloca prazo nessa É isso Mas Um luto não tem Fim Não tem data Só que você vai transformando Aquilo De uma forma De forma que fique leve E falando Por exemplo Luto dos pais A maior forma de você honrar os pais É ser feliz na vida Dando certo Portanto Eu vivo o meu luto Mas eu faço questão De dar certo Justamente pra honrá-los Pra que eles se alegrem Sejam felizes Pra manter O que eles já fizeram Até nós Os pais fizeram muito Até chegar em você E aí você E as minhas irmãs Fizeram muito Até chegar em mim E é isso Vamos dando sequência Na vida Dizendo sim pra vida Então Luto É vivendo É vivendo Como que se honra a morte Com a vida E aí então Esse é um dos Dos temas Da mentoria Eu tenho uma mentoria Que é uma mentoria Pra mulheres Onde eu trago Muito de filosofia De espiritualidade Trago movimentos sistêmicos Então elas são consteladas Todos os módulos Todas as aulas Princesa Kek Essa é a única dor Que eu não consigo entender E eu tenho dificuldade Em ajudar Meu sentimento A perda de um luto De um filho É Deve ser uma coisa Meu sentimento Meu sentimento Continua Dali Continua porque O trabalho é maravilhoso Eu quero que as pessoas conheçam Como você pode ajudá-las Me mandam direto Pra conversar Tá? Você merece Atenção Você merece atenção Então Se eu falar da mentoria Eu tenho essa mentoria Para as mulheres Eu faço cerca de duas vezes ao ano Vai começar em janeiro Uma mentoria Quem tiver interesse Manda direto depois Mas a gente fala assim Começa de onde vim Quem sou De onde vim Onde estou Pra onde vou Então a gente começa falando Da origem da vida Que é mais do que isso Que nós não somos isso Nós chegamos De outro lugar Então a gente faz Uma conexão de você Com você mesmo Na primeira aula Passa por pai Por mãe Pelas feridas emocionais Reconhece quais são Não é que você vai curar E dominar Mas vai reconhecer Pra poder ter controle Sobre ela Sobre a sua criança Mimada Birrenta Que nós Que nós carregamos A vida toda Mas ela só não pode Comandar a sua vida E aí chega Em propósito E plenitude Essa mentoria maravilhosa Se chama Expanda a sua luz Porque todos somos seres de luz E precisam expandir Estão todos convidados Vai ser em janeiro E além do expanda A gente tem um produto Inclusive no instituto Que são algumas meditações Gravadas De fácil acesso E acessível financeiramente também São sete meditações gravadas Que vai te ajudar A ter mais disposição Durante o dia Eu ouço todos os dias São ferramentas Importantíssimas No dia a dia Na vida de vocês Usar de momento De meditação Escolher momentos No dia Pra aplicar Trazendo esses pensamentos Positivos Logo que acorda Sabe? Hoje é um excelente dia Trazendo palavras De afirmação Se você não consegue Fazer só Quando a gente começa Um dia Quando a gente começa Um dia Vibrando A energia alta Com bons pensamentos E boas palavras A gente ajustou a rádio Com o que quer vibrar O dia todo E essa energia Tende a vibrar Por dia todo Mesmo com os percalços Do dia Você já deve ter ouvido A frase Acordou com o pé esquerdo? Sim Acordou com o pé esquerdo Escolheu um montão De palavra ruim Para falar Escolheu um montão De reclamação E pensamento ruim O seu dia Vai ter uma frequência Baixa o dia todo Então Nós somos responsáveis Inclusive Pela nossa felicidade E alegria Porque o que determina isso É a qualidade do pensamento E da palavra que profiro Dependendo do que eu hospedo Do meu pensamento E sentimento Eu vou ter uma reação Metabólica hormonal De neurotransmissores Completamente diferente Daquele Que só vive a dor E um pensamento De sofrimento Então temos que ser Mais responsáveis Por isso Isso E aí existem Essas meditações Que foram gravadas Para vocês Quem quiser Ter acesso a isso Facilitando a sua vida Te ajudando a ter mais disposição A ter um sono Mais tranquilo Induz ao sono Na frequência hertz Adequada Com a minha voz de fundo Te induzindo ao sono Tem uma meditação Para gerenciar as emoções Ajudar a gerenciar Justamente Tem uma de cura Uma cura Do seu corpo energético Que você faz dormindo E ela dura meia hora São sete meditações É bastante Gente, olha aqui O que fazer com uma tristeza infinita? Gente, vocês não estão entendendo? A tristeza infinita Ela é devida Ao pensamento fixo Em um acontecimento de dor Para você sair Da sua dor Você tem que viver o presente Onde não há dor Onde não tem o acontecimento Nem no futuro É viver o presente Que vai trazer alegria E tirar a dor Vivenciar a presença Por isso que a gente está falando De correr Fazer exercício Respirar Meditar Tomar banho Com presença Porque enquanto vocês Estiverem vivendo Com presença Ao final de um dia Você passou quatro horas a menos Talvez supondo Em ambientes hostis Numa semana Você passou dia Numa vida Você conseguiu Economizar gente Meses de pensamento ruim Eu conseguir Eu conseguir Trabalhando ativamente Removendo a minha vida É aí que você agora está feliz A felicidade não vai vir E a dor não vai cessar Enquanto você não parar De hospedar Aquilo que gera dor É isso É viver a presença Cuidar do pensamento Tem uma técnica muito legal Para gerenciar as emoções Além dessa meditação Que eu conduzo É quando está triste Antes de querer mudar Completamente Viva a tristeza Em presença Então não é ficar pensando No fato Eu estou triste Estou triste pra caramba Chora Respira Eu estou triste Chora Respira Traz o sentimento Negativo Para o presente E aí ele vai Se envolvendo Elimina Então Tem que tomar cuidado Para não falar assim Estou triste Não posso Quero ser feliz Aí você está negligenciando E sublimando Uma emoção Jogando no tapetinho Está jogando no tapetinho Achando que está resolvendo Então estou com muita raiva Só com o travesseiro Não liga para a pessoa Xingando Só com o travesseiro Vive essa raiva Estou com raiva Estou com raiva Três segundos às vezes Passou a raiva Mas você estava presente Na raiva É assumir Essas emoções Mas aí É uma aula para vocês Só essa dica Que é uma técnica De como controlar As emoções Gerenciar as emoções Mas é isso Então só para finalizar Além do manual Vem isso daqui Conclui, Dali Que eu preciso atender Meus pacientes Conclui que eu preciso Atender meus pacientes Amorzão Galera Rapidinho, Dali A live vai ser salva Ficou claro Que a Dalila Precisa voltar várias vezes Então menos ansiedade A Dalila volta mais vezes Agora Vocês que estão Precisando de ajuda A Dalila consegue ajudar vocês Ela consegue ajudar vocês E assim É legal O preço que ela consegue aplicar É muito acessível É completamente fora De um padrão É bem acessível E o valor que isso traz É imensurável O valor é diferente De quanto custa É o quanto vale Na sua vida isso Então Tente conhecer Vocês que estão precisando De ajuda Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Ter ferramentas Porque o que ela vai Servir a vocês É ensinamento E ferramentas Para aplicar Durante o dia Desde o manual Mais simples Até a mentoria Onde ela acompanha vocês E aí é cada um Mas só esse book Esse manual de presença Com as meditações Você já tem Um arsenal De ferramentas Para aplicar Na sua vida Eu adoro o trabalho Que a Dalila faz A Dalila Faz esse trabalho Porque ela é o resultado De um vulcão E eruptivo De emoções Que ela viveu Dentro das nossas vidas E nas nossas casas As nossas experiências Não foram em vão As boas e as ruins Elas nos transformaram Nos transformaram No que somos Eu, essa pessoa Que ela conhece E conheceu E assistiu Toda a minha dor E a minha história E a minha quase obsessão Para poder chegar Onde eu cheguei E ela Entendendo Todo Fazendo essa parte Desse equilíbrio Corpo-mente-espírito Desde a sua essência Porque desde nova Ela teve que aprender A lidar Num ambiente Muito agitado E conturbado Que era o relacionamento Que eu tinha que ter Com minhas duas irmãs Mais velhas E o pai Numa transição De migração Para um país novo De uma pobreza Para uma riqueza Com várias Muitas emoções E pouco entendimento De tudo isso Guardamos muito No nosso subconsciente Um monte de latinhas E caixinhas Que estamos destravando Até hoje E a Dalila É uma precoce Porque o que ela faz Hoje Ela já faz Há mais de 10 anos Eu acho que Ela aproveitou Todas as experiências Da vida dela Para transformá-la Nessa pessoa Nessa profissional Que ela consegue ter Hoje ajudar E eu tenho muito orgulho Dela Com muita felicidade E eu tenho certeza Que você está honrando Os pais No maior nível Nesse momento Não tenha a menor dúvida Nesse momento Eles estão vibrando Conosco agora Tenho certeza disso Veio você aqui comigo A caçulinha chegou Já tem o seu lugar Eu tenho certeza Que cada vez mais Eles podem descansar mais Em paz Tchau Você Tchau Olha Eu vou salvar a live Não dá mais para continuar Claro Black Friday Só Black Friday Gente É o seguinte Eu perguntei para o meu irmão Antes se podia Oferecer isso para vocês É um produto Que a gente vende No instituto Que a gente oferece Eu não tinha deixado Eu não tinha deixado Mas eu animei Por isso que eu lhe vendei para ela Porque eu não queria Mas assim Acabei de ver Tem muita gente precisando Precisando Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Existe um acompanhamento Nosso na clínica De acompanhamento ao lado Mas existe um produto pronto Que vai te ajudar Todos os dias Através do celular Se acessa O manual E mais sete meditações O preço disso É R$597 R$597 Mas a gente decidiu Hoje Para quem está aqui Quem vai assistir Como Black Friday 12 parcelas De R$29 Então dá R$290 12 parcelas De R$29 Qualquer um Pode pagar isso E eu te garanto Que vai fazer diferença Na nossa vida Vai te ajudar muito Então é um presente nosso Isso para você Eu também Não tenho a menor dúvida Live será salva Vou salvar lá O Instagram dela Para vocês Deixem suas dúvidas Ela vai te ajudar Vai perguntar Se vocês se interessarem Vão atrás dela Nos directos dela E eu vou estar trazendo A Dalila aqui Para vocês conhecerem Cada vez mais O trabalho dela E eu estou emocionado demais Amo vocês de verdade Alayarhamu Alayarhamma Tá bom? Beijo Tchau, constelação Tchau, queridos Até breve Até breve Até a próxima